Estamos aqui no adorável estado de Utah. Não me perguntem por quê. O único negro que vi foi Rei Charles. Sorte que ele não me viu. Eu gostaria de ter a atenção de todos, por favor. Em homenagem a este momento especial, eu preparei um medley de boas festas. Ele é mais ou menos assim. Noite fe... Aí, agora a música de verdade. Vamos ouvir rádio. Oh, Felipe, eu arrasávamos dançando ao som dessa música. Como assim nós arrasávamos? Vem cá, moça Ciperele. Mostra a eles como se dança. Não, eu não sei o que é isso, não. Aí, galera, tá legal, tá legal. Tô sentindo o cheiro de naftarina. Tá demais, hein? Olha, vamos ao salão de festas receber os aplausos. A festa de Natal vai começar em 15 minutos. Will, por que fez isso? Carlton, deixa de ser burro. Esse cara é um estranho. Will, tá muito frio lá fora. Deixa ele entrar. Epa, peraí. A menos que esteja numa mula com uma virgem grávida, ele não entra aqui. Will, você não gostaria que alguém o ajudasse se estivesse na pele dele? Eu não sou tatuagem, mas ajudaria ele. Will, é Natal. Will, não devemos ajudar os necessitados? Tá bom, deixa ele entrar. Entra, parceiro. Eu vou buscar o telefone. Vem aqui, pode se sentar no quentinho ao lado da lareira. Como é seu nome? Arnold. Ah, oi, Arnold. Meu amigo Arnold. Diz Feliz Natal pra câmera. Feliz Natal. Eu posso dizer só mais uma coisinha? Pode, só que fala logo, porque a fita tá acabando. Ah, tá. Ninguém se mexa. Isso aqui é um assalto. Ah, meu Deus. Ah, Bob, querido. Quantas vezes eu já te disse? Parente, a gente não amarra. Will, você está dormindo? Não, Carlton. Eu só estou fazendo uma meditação. Will, eu senti muito medo esta noite. Carlton, você tem medo até de calça com zíper. Fala sério. Vai dizer que não sentiu nem um pouco de medo. Tá brincando comigo? Medo? Eu fiquei apavorado. E só parei de gritar porque a Ashley me deu um tapa. Eu senti uma coisa. Depois do que aconteceu hoje, aprendi a dar valor à vida. E eu prometi a mim mesmo que eu sempre demonstraria aos meus parentes o quanto eu os amo. Então, só queria dizer que eu te amo, Will. Você não vai dizer o mesmo? Eu sei o que você sente mesmo que não diga. Se tiver um pingo de compaixão, diga logo que ama a ele, por favor! Pode deixar, Yacht. Porque nós somos família. Eu te amo, cara. Falou? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu também te amo.